Opa, tudo bom? Alex Morquem fala, Efeito Empreendedor na área. O vídeo de hoje é um complemento do vídeo, desse vídeo aqui ó, ou acessa pelo link efeitoempreendedor.com barra precificar. Eu te ensinei a precificar seus produtos, foi o que salvou minha empresa, foi o que fez reerguer aí o que, quando eu quebrei, eu não sabia precificar, eu achava que tinha lucro e através dessa planilha eu reergui minha empresa e cheguei aí em altos patamares de faturamento. E eu quero te ajudar, vai lá, acessa o link, eu clico aqui em cima, vai para aquele vídeo que eu ensino a usar a planilha. Só que faltou, não ficou muito bem claro na verdade, uma coisa, muitas pessoas me perguntaram Alex, como eu aplico o cálculo da planilha em todos os produtos? Porque tem três campos lá, certo? O custo unitário, o segundo campo é o custo variável e o terceiro campo é o custo fixo. É bem simples, é bem simples, presta atenção. Já clica em curtir aí, porque, meu, que explicação fácil é essa e vai te ajudar a salvar talvez o seu negócio. Se você não está tendo lucro, se você não está conseguindo pagar suas contas, presta atenção nisso. Eu quebrei, eu quebrei porque eu não sabia sobre custos, eu achava que estava tendo lucro, tá? Então, completa a planilha e respeite ela. Todo mês, dá uma olhada nela. Tá? Ah, e uma coisa, me perguntaram também, Alex, como eu coloco os custos variáveis na planilha? Por exemplo, isso você tem que, como eu falo, provisionar. Por exemplo, eu coloco por lá, dois mil reais por mês de logística reversa, tá? Mas não é que eu gasto dois mil exato por mês. Tem mês que eu gasto mil, tem vezes que eu gasto três mil, tem mês que eu gasto dois mil, tem mês que eu gasto mil e quinhentos. Então, você soma aí os últimos meses e divide por eles. Por exemplo, você calculou os últimos seis meses, logística reversa, que é um custo variável. Você pega e divide, soma os seis meses e divide por seis. Você vai chegar numa média. Nisso, você põe o custo fixo da planilha, tá? Então, você tem que provisionar. Por exemplo, no custo fixo também, ultimamente eu coloquei os custos de advogados, processos, porque minha empresa cresceu e eu tomei alguns processos. É normal. E era um custo que eu estava tirando do meu lucro, né? Se é um custo que não está provisionado, então eu peguei aí o que eu paguei de advogados, de processos, dividi e cheguei numa média de 500 reais por mês. Então, eu coloquei lá, custo fixo 500 reais. Essa planilha que você vai encontrar no link, você tem que, todo mês, ver se está ok. Ver se está ok, tá bom? Vai lá para o link, eu ensino como usar ela. Esse vídeo é para falar sobre como você aplicar, então, o custo unitário. Então, por exemplo, esquece o custo de embalagem, tá? Esquece. O campo que você vai ter que lidar é o primeiro campo, o custo unitário lá. Então, você colocou o custo do produto, por exemplo, 30 reais do produto, ele vai dar um cálculo para você, certo? Se você já baixar a planilha, você vê que ele dá um cálculo, que aparece preço final sem frete. Por exemplo, vou usar a planilha aqui, ó. Então, por exemplo, na minha planilha, quando eu põe lá 30 reais, fala que eu tenho que vender esse produto a 49,80, tá? Beleza. Esse é o preço que eu tenho que vender o meu produto para eu conseguir ter a margem de lucro que eu quiser, por exemplo, 10%, tá? O que você configurou lá no final da planilha, beleza? O que eu quero te ensinar aqui é como se aplicar em todos. Pô, Alex, eu vou ter que colocar produto a produto na planilha para saber o preço? Não. O que você vai fazer? Anota aí, foi 49,80 para eu produzir 30 reais, certo? O que você vai fazer? No custo aqui unitário, você vai colocar 1 real. Ele vai te falar o preço que você tem que vender esse produto a 1 real. O preço que tem que vender é 1, no caso da minha planilha, 1,66. Tá? E aí? Esse é o seu markup, beleza? Então, se você pegar... Esse é o seu markup. Por exemplo, qualquer plataforma aí de... Você consegue alterar todos os seus produtos. Por exemplo, a tray que eu uso, os 7 mil itens, eu posso jogar o markup de 1,66 em cima de todos. Vamos tirar a prova dos 9? 30 reais o produto. 30 reais vezes 1,66 igual 49,80. Sacou? Então, aqui você descobre o teu markup. Ou você usa porcentagem. Você só pega esse aqui, ó. Você usa 30 reais mais 66% da 49,80. Ou você usa, então, o markup ou a porcentagem. Beleza? Então, todo mês você tem que estar ligado nisso. E não precisa colocar isso em cima de todos os seus produtos. Tá? Isso é uma média. Produtos mais baratos, você aumenta o teu lucro lá embaixo. Na planilha, você põe, vai, 30%. Ele vai dar um outro markup pra você. Ou uma outra porcentagem. E lá, por exemplo, eu falo da tray porque eu uso a tray. Na tray eu posso colocar, por exemplo, o markup de produtos que custam de 0 reais a 20 reais. Eu uso o markup 0,80. O que a minha planilha apontar. De 30 reais, vírgula um centavo até 100 reais. Eu uso o markup de 10% de lucro. Que é 1,66. Tá? De 100 reais, 100,1 centavo a 1.000 reais. Eu uso 5%. É o markup mais barato. Isso é a sua estratégia, tá? Vá testando. A aula de hoje é pra te ensinar como você aplicar o preço aí em todos os produtos. Ficou claro pra você? Se não ficou, deixa um comentário. Deixa um comentário também se ficou claro. Se você já sabia disso. Porque muitas, muitas pessoas me perguntaram. Pô, Alex, vou ter que jogar o custo 1 por 1 aqui no custo? Não. É só botar 1 real que ele te dá o markup ou a porcentagem. Galera, dia 23 do 5, às 8 horas, eu vou fazer um workshop. Como eu dobrei o meu faturamento. Tá sem investir 1 real em 3 meses. Como eu dobrei. Cara, é uma técnica que eu não falei ainda no meu canal, tá? Na verdade, são 3 técnicas. Então, eu vou falar sobre 3 coisas aí. Como eu, o que eu fiz. E vocês sabem, né? Que eu entrego o que funciona pra mim. Eu testei muito isso pra chegar aqui e falar, e fazer esse comentário pra você. Então, dia 23 do 5, às 20 horas, faça a sua inscrição. Não vai ter replay no YouTube. Não vai ter replay no YouTube. Talvez eu deixe o replay pelo link um, dois dias depois. Tá? Mas, se você participar, você vai ter a oportunidade. Eu nem vou falar nada mais. Você vai ter a oportunidade. Só uma oportunidade incrível, tá? Acesse lá o link. efeitoempreendedor.com barra workshop. efeitoempreendedor.com barra workshop. Se inscreve lá. Já deixa um comentário na página lá. Vai ter um... Rola a página pra baixo. Vai ter uns comentários no Facebook. Já deixa um comentário. E eu te vejo, então, no dia 23, no workshop ao vivo. Rola a página pra baixo. 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 Tchau, tchau.